Oi Kika no Pai, senta no Pai Oi Kika no Pai, senta no Pai Oi Kika no Pai, senta no Pai, Kika no Pai Vai porra! Essa daqui é a famosa macu buceta Melhor ninguém faz Dona Maria, me explica Só me responde uma coisinha Posso tacar na tua filha? Oi seu João! Me explica Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Dona Maria, Maria Posso tacar na tua filha? Oi seu João! Posso tacar na tua filha? Boba MG! Boba MG! Boba MG! Solta a pedrada cachorro Oi Kika no Pai, senta no Pai Oi Kika no Pai, senta no Pai Oi Kika no Pai, senta no Pai Kika no Pai Vai porra! Essa daqui é a famosa macu buceta Melhor ninguém faz Dona Maria Dona Maria, me explica Só me responde uma coisinha Posso tacar na tua filha? Oi seu João! Bem explica Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Dona Maria, Maria Posso tacar na tua filha? Oi seu João! Oi seu João! Oi seu João! Posso tacar na tua filha? DJ Pablo veio dizer que é o terror das produções Cê é louco em rio secano A cada gota é uma alegria E aí DJ Pablo? É o bicho em! Então, você vai se gerir Obrigado.